Em 2023, Santa Maria registrou um aumento significativo nos casos de dengue, chegando a mais de 7.700 casos, um número que é 44 vezes maior em relação a 2022. Pensando em diminuir esse número para os próximos anos, a UFSM se juntou com a Fiocruz e ambas fizeram um curso aqui na cidade que buscou capacitar agentes da saúde no combate contra essas arboviroses. No TV Campos Entrevista de hoje, nós vamos conversar com dois profissionais relacionados a esse curso e eles vão nos explicar como combater a dengue aqui na cidade. Eu sou o Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Rafael Salles. Você que acompanha o TV Campos Entrevista deve estar estranhando esse estúdio, mas é por um bom motivo. Nós estamos na última gravação de 2023 e, para isso, o TV Campos Entrevista traz, pela primeira vez neste ano, dois convidados. E o nosso assunto é algo muito importante e muito atual, a dengue em Santa Maria. Primeiramente, eu gostaria de apresentar um velho conhecido aqui da TV Campos, o doutor Alexandre Schwartzburg, que é médico do Hospital Universitário de Santa Maria, professor do curso de Medicina aqui da UFSM e também uma grande referência na área da infectologia no nosso país. Olá, doutor Alexandre, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao TV Campos Entrevista. Prazer é meu, Antônio. Prazer estar conosco, fazendo uma discussão mais ampla do nosso assunto em tela e da satisfação de terminar o ano, a coincidência de nós sermos os últimos a gravar com vocês. E ao lado do doutor Alexandre, nós temos o Gabriel Valau, que é pesquisador em saúde pública pelo Instituto Ageu Magalhães da Fiocruz, em Pernambuco e é egresso da UFSM. Ele realizou a graduação, o mestrado e o doutorado aqui e, depois de alguns anos, está de volta à nossa instituição. Olá, Gabriel. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo. Boa tarde, Antônio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É um prazer estar aqui na TV Campos pela primeira vez, apesar de conhecer a UFSM já há alguns anos. Estou muito feliz de poder falar um pouco sobre o trabalho que a gente já vem desenvolvendo e planeja desenvolver aqui em colaboração com vários atores da UFSM, inclusive o nosso grande colega aqui, o professor Alexandre Schwartz. Queria começar, então, falando sobre o principal motivo que traz vocês dois aqui, que é o curso de capacitação que vocês realizaram, enfim, no final do mês de novembro, que buscou capacitar a agência da saúde aqui de Santa Maria nesse combate contra as arboviroses. Quero até que vocês falem um pouco mais sobre as arboviroses. Queria que vocês comentassem qual a importância desse curso e como vocês avaliam essa edição do curso, se é algo que vocês pretendem manter para os próximos anos também. Eu vou dar alguma pincelada inicial e aí o Gabriel complementa. Nós vamos fazer um pouco de pingue-pongue aqui, né? Perfeito. A implementação dos temas. Este curso, ele está num contexto, claro, de muita importância local, mas num contexto maior de algo que a gente vai querer aprofundar entre as duas instituições, o UFSM e a Fiocruz de Pernambuco, no sentido de uma das ações ser a gente poder capacitar agentes de endemias da cidade, da região, no sentido de se apropriar de ações e estratégias para controlar o vetor da dengue. Essa é uma experiência que o Gabriel pode, inclusive, esmiuçar de Pernambuco, mas que a gente viu isso como necessidade. E dado que nós estamos no final de ano, entrando no período de verão, num período que em breve, provavelmente ali na frente, nós vamos ver novamente algo que nós vamos discutir, surto de dengue na cidade, nós achamos muito importante começar por ali. Ou seja, vamos capacitar um grupo de, na Secretaria Municipal de Saúde, um grupo de agentes comunitários de endemias para que ele se aproprie de algumas estratégias e a gente, com isso, consiga dar uma resposta, contribuir com a cidade e com o município, com a prefeitura, em ações mais efetivas. O Gabriel pode citar alguns dos exemplos que a gente trabalhou com eles no curso, mas eu acho que essa foi uma primeira ação inicial dentro de um acordo maior que nós vamos começar. Eu posso contribuir com o que o professor Alexandre começou a explicar. Esse curso nós pensamos conjuntamente, entre nós, mas também com a participação da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde e dos meus colegas da Fundação Oswaldo Cruz, lá do Instituto Tojama Galhães de Pernambuco, principalmente no contexto de trazer essa experiência já de décadas da Fiocruz Pernambuco e do Departamento de Entomologia em combater o vetor e as arboviroses como foco principal. Então, Recife e Pernambuco são impactados há décadas pelas arboviroses, com centenas de milhares de casos todos os anos, e o Departamento de Entomologia vem desenvolvendo novas metodologias para o controle do vetor e, principalmente, integrando essas metodologias. Então, um dos principais focos do curso aqui foi passar para os agentes de endemias novas maneiras de se fazer o controle integrado de vetores. Porque, até hoje, não existe uma técnica ou uma metodologia que vai conseguir, efetivamente, diminuir a população do mosquito e, assim, então, reduzir o número de casos. O que se faz de mais atual, e que nós temos algumas pesquisas dentro da Fiocruz, é o controle integrado de combinação dessas metodologias para, aí sim, efetivamente, reduzir a população do vetor e reduzir os números de casos, que é o que nos interessa no final das contas. E sobre essa parceria entre o FSM e a Fiocruz de Pernambuco, eu queria ouvir um pouco mais, porque não é algo que surgiu neste ano. Eu imagino que vocês já tenham realizado algumas outras ações, imagino que tenham coisas por vir também. Eu queria que vocês falassem um pouco como surgiu essa relação e quais atividades vocês já realizaram juntos também. Eu vou iniciar um pouco falando sobre isso, porque nós estamos construindo, terminando de costurar esse acordo até de modo formal entre as duas instituições. Isso está nesse momento, né, Gabriel, inclusive, vamos dizer assim, na mesa do nosso reitor. O professor Luciano, como nosso chefe maior da instituição, ele provavelmente deve, nos próximos dias, encaminhar um acordo de cooperação formal com a Fiocruz de Pernambuco. Então, isso vai ser, digamos assim, dimensionado no aspecto formal. Mas, é claro, quem faz pesquisa, quem faz ciência, começa as ações antes de necessariamente ter formalidades institucionais mais consolidadas. Agora, essa consolidação é importante para que as duas instituições possam abrir espaços de toda a ordem, né, de cooperação no campo de recursos humanos, no campo de geração de conhecimento, né, e no campo administrativo mesmo, de gestão de processos que se vinculam a determinadas ações de pesquisa. Então, acho que ela vai ser muito bem-vinda. Nós já começamos algumas ações, porque pesquisa acontece antes, né. O Gabriel já vinha tendo experiência com o governo do Estado e com o Laboratório Central do Estado do Rio do Sul. Por conta dessas expertises, durante a epidemia, a gente gerou muito conhecimento, a partir da crise da epidemia, em que compartilhavam conhecimentos e instituições do país diferentes. Então, nós, do mesmo modo que tivemos parcerias com gente do LACEN e com a Fiocruz, o Gabriel teve, em especificidade, das arboviroses também com o LACEN. Bom, como o Gabriel tem um vínculo com Santa Maria, né, a formação aqui, e nós temos esse desejo de ter uma parceria com uma instituição que, na área de arbovirose, tem uma excelência maior no país. Nada melhor do que a gente começar a juntar as instituições e formalizar isso, né. Nós podemos aprofundar um pouco depois sobre esse acordo, mas, é claro, a gente não pretende estar apenas voltado para umas ações específicas da Dengue. Eu acho que a gente tem que ter um olhar mais amplo para a arbovirose, inclusive mais do que Santa Maria, ter um olhar para a região sul, particularmente o Rio Grande do Sul e fronteiras, né, que eu acho que é a nossa ideia de se aprofundar, e, quiçá, a gente trabalhar aspectos novos, que o próprio Fiocruz não vinha trabalhando, né. Eu acho que acordos de duas instituições de pesquisa enriquecem por isso, né. Acho que é isso que vem pelinho. Com certeza, com certeza. E, para complementar, né, ressaltando esse ponto, Antônio, de pesquisas e colaborações que já haviam sido estabelecidas, né, devido até à minha formação aqui na Universidade Federal de Santa Maria, eu tenho colaborações já há décadas, eu posso dizer, com professores como o professor Elginho Loureto, do CCNE, também estabelecer essas outras colaborações, inclusive com outras instituições do Estado do Rio Grande do Sul. E essas diferentes instituições e a Universidade Federal de Santa Maria, unindo esforços, a gente consegue fazer, levantar informações que se complementam, né. Por exemplo, nós estamos muito preocupados, obviamente, e estando aqui, obviamente, em tentar mitigar o impacto das arboviroses em Santa Maria. Porém, as arboviroses, elas não estão desconectadas do resto, né. Então, conhecer o impacto das arboviroses, seja ela dengue, chikungunya, no Estado do Rio Grande do Sul, e nos países vizinhos, e nos Estados vizinhos, é tão importante quanto estudar localmente e tentar aplicar as metodologias de controle. Então, é muito importante isso que o professor Alexandre trouxe, né, dessas colaborações em rede, que foram muito fomentadas durante a pandemia e que agora venha a se solidificar, né, em outras áreas, não só com uma doença emergente, como foi na Covid-19, mas como doenças já endêmicas do nosso país há muitas décadas, né. Bom, aproveitando, então, que vocês estavam falando dessa relação entre as universidades, entre as instituições, queria saber se puderem adiantar, é claro, existe a possibilidade da gente ter uma outra instituição, um outro grupo, nessa parceria entre o FSM e o Fiocruz também? Sem dúvidas, eu acho que essa construção de redes de pesquisa, ela é muito aberta no sentido de ter novos atores, de a gente poder construir novas linhas de pesquisa ou até aprofundar expertise diferentes, né, às vezes a gente complementa conhecimento, porque algumas instituições amadureceram melhor, alguns campos de saber, né. Cada um de nós, pesquisadores, tem interação com pesquisadores no exterior, por exemplo, então é bem possível que a gente, até no sentido de internacionalização da universidade, a gente possa trabalhar ali na frente. Tem um outro elemento que eu queria citar, que a universidade vem trabalhando, e o Gabriel tem nos ajudado nisso, no que diz respeito às arboviroses, é a construção dentro da própria UFSM, disto como um tema importante, que envolva especialidades diferentes e áreas de atuação diferentes da universidade. Então, nós podemos, né, comentar depois a construção de um comitê, que foi até um pedido da nossa reitoria, de ter uma resposta da UFSM para os agravos relacionados à dengue, e nós queremos ampliar para todas as arboviroses na cidade, em que a gente consegue ter a participação de colegas de áreas diferentes. Ou seja, temos ali gente ligada à climatologia, à meteorologia, a áreas do CT, portanto, assim como de ciência da computação, porque cada um desses campos acabam contribuindo para o mesmo tema arboviroses, né. Nós podemos até dar exemplos de situações específicas que a gente pensa para eles, mas sim, sem dúvida nenhuma, estamos abertos a futuras parcerias no exterior e no país, né. Isso é uma área que o país conhece muito, né. A Fiocruz de Pernambuco é um exemplo, mas existem outras áreas do país que conhecem bem a arbovirose, né. De fato, e pensando somente no contexto da Fiocruz, né, a Fiocruz nós temos várias unidades distribuídas ao longo do país, em diferentes estados, e cada uma delas tem um, se aprofunda aí um tema, mesmo dentro desse tema um pouquinho maior, chamado arbovirose, né. Então, é muito importante essa abertura inicial de um acordo de coabulação com a Fiocruz de Pernambuco, para permitir depois outros pesquisadores que trabalhem com outras frentes, né, que também possam agregar e produzir conhecimento junto aqui no contexto de Santa Maria e no estado do Rio Grande do Sul como um todo. Então, essas parcerias são essenciais, e nós sempre temos pensado, né, nessa abordagem intradisciplinar, porque as arboviroses são um problema complexo, né, nós estamos falando de vetor, nós estamos falando de clima, nós estamos falando de população humana, desde, né, sistema imunológico, como é que é a resposta para uma infecção, para a dupla infecção, para as vacinas. Então, esse problema complexo, ele não pode ser tratado apenas de uma perspectiva, ele precisa de múltiplas perspectivas, multidisciplinares, para que a gente consiga combatê-lo de forma efetiva. Aproveitando, então, que vocês falaram dessa questão das regiões, as diferentes regiões do Brasil, existe, né, essa ideia de que aqui no Sul a gente não sabe lidar muito bem com as arboviroses, e criou também uma ideia de que em outras regiões do Brasil, até os especialistas, enfim, as pessoas sabem lidar melhor por conviver mais. Eu queria até puxar um pouco para o lado do Gabriel, que viveu em Recife, enfim, é uma região que convive anualmente com isso, talvez tu possa falar um pouco mais. A região Nordeste, mas também outras regiões do Brasil, enfim, se quiserem se aprofundar mais, elas sabem, como é que eu posso dizer, sabem lidar melhor com essas situações por uma maior incidência? Ou é algo que é no Brasil inteiro, o Brasil inteiro não está muito preparado para lidar com as arboviroses ainda? Então, essa é uma questão muito interessante. De fato, o Brasil tem um histórico muito amplo com as arboviroses, e dentro da Fiocruz, onde eu posso falar com mais propriedade, nós já temos evidências e fatos documentados de erradicação do Aedes aegypti em um determinado momento, em uma determinada década, e a eliminação, por exemplo, da transmissão urbana da febre amarela. Hoje em dia, nós temos só a febre amarela circulando em ambiente silvestre, eventualmente algum caso que acontece que a população humana adentra o ambiente e fica disponível para entrar em contato com esse vírus. Porém, quando a gente passa para falar de dengue, chikungunya e zika, principalmente, as outras regiões do Brasil, elas têm mais experiência, mas não quer dizer que elas lidam melhor com esse problema. porque, de fato, em Recife, em Pernambuco, o estado como um todo, são décadas de circulação, primeiro de dengue, que já está no Brasil há mais de três décadas, e depois com a chegada de chikungunya e zika, os casos continuam acontecendo todos os anos, em grandes proporções. Então, por isso, existe uma grande angústia e a ansiedade da população e de todo mundo que vê o problema das arboviroses de se ter uma vacina que, de forma mais efetiva, consiga diminuir a transmissão desses arbovírus na população do nosso país. Mas, de fato, o que eu vejo é que existe uma experiência maior, algumas bem-sucedidas, outras não tão bem-sucedidas. E quando eu falo de não tão bem-sucedidas, é exatamente os casos que afetam o Brasil inteiro e, agora, de forma muito mais evidente o sul do país, que são os casos de dengue e de chikungunya, principalmente. Talvez eu complemente, não sei se o que vem com a interessante, Antônio, a diferença entre dar uma resposta pelos gestores, pelo poder público e pela ciência. Seguramente, o Gabriel tem a experiência pessoal dele lá em Pernambuco, na Fiocruz, a geração de conhecimento que esses estados que estavam diante desses agravos de saúde pública, ela é uma produção científica muito maior do que é o efeito no Rio Grande do Sul nessa área. Agora, muito embora Pernambuco, por exemplo, tenha uma experiência na área científica de produzir dados sobre dengue, por exemplo, que é a arbovirose em tela que a gente está mais focando, o poder público não conseguiu resolver o problema da dengue, não conseguiu, pelo menos, controlar em níveis mais baixos, digamos assim, os níveis endêmicos em níveis mais baixos, em Pernambuco. Ou seja, não adianta a ciência estar produzindo se não dá-se uma resposta em saúde pública do mesmo modo. Eu acredito que o Rio Grande do Sul, claro, o Gabriel iniciava muito falando nisso, o Gabriel é biólogo, eu sou médico, a gente tem tempo para complementar a idade de formação, mas é importante que nessa complementar a idade o poder público também se aproprie do conhecimento para que atue do ponto de vista preventivo. Eu acho que o Rio Grande do Sul está começando agora, nos últimos anos, a tomar pé da realidade das arboviroses, e também existem muitos determinantes para isso, tem a questão da mudança climática, que tem que ser melhor elucidada, tem a questão das invasões dos biomas, principalmente da agricultura, ou mesmo dessas urbanizações em áreas que antes não eram urbanizadas. Isso foi uma realidade brasileira, que o Rio Grande do Sul, pelo jeito, em função do vetor, está completamente disseminado também no Rio Grande do Sul, vai também estar diante disso como problemática. Que se a gente, na fase inicial, comparativamente ao Nordeste, por exemplo, ou ao Sudeste, a gente consiga ter ações efetivas, não só produzir conhecimento. Então, aquele curso que falavam no início, para a gente de endemias, visa isso. Não só nós formar conhecimento e produzir conhecimento de nível internacional, mas que a gente faça com que os agentes de saúde se propriedam disso, e tenha uma ação preventiva. Eu acho que o Rio Grande do Sul não tem mais volta. A gente pode abordar isso melhor depois, mas nós estamos diante da dengue e não tem mais isso. A dengue a gente vai controlar como controlou a doença respiratória, por exemplo. Seguramente nós vamos ter que nos apropriar disso como um problema de saúde pública. Aproveitando, então, essa sua fala sobre as mudanças climáticas, eu queria ouvir também nessa questão de em que momento a dengue vem, de certa forma, mais forte aqui no nosso estado. Algumas doenças, elas são sazonais, enfim, tem essa ideia de que temperaturas mais quentes, temperaturas mais frias, em períodos chuvosos. A dengue tem isso também? A dengue tem um período do ano que ela é mais forte aqui no Sul, no Brasil, enfim? Eu quero que o Gabriel complemente até com o olhar de biólogo dele. Mas, assim, a gente percebeu isso agora, né? Vamos falar do nosso estado, o Rio Grande do Sul, a gente teve uma sazonalidade. Houve uma queda nítida dos casos, eu diria ali do ano passado, né? Quando a gente entrou neste ano, até abril a gente tinha casos. A partir de maio, junho, a gente praticamente começou a não ver mais casos. Ou seja, o inverno teve um impacto, sim, do ponto de vista do vetor e da capacidade de passagem do vírus de uma pessoa a outra. Assim como a gente está imaginando agora pós-períodos de chuvas, também esse é um outro elemento, que é variável, né? Nós estamos diante do euníneo, essa é uma área dos climatologistas, enfim, da meteorologia. Agora, nós temos peculiaridade desse verão, vai ser um verão muito chuvoso. A previsão é até abril ser muito chuvoso. Ou seja, provavelmente, nós vamos estender esse período sazonal, que em geral vai até abril, para até mais para meio do inverno. Essa é talvez uma expectativa a pensar. Daqui um pouco, como no Nordeste, o Gabriel pode bem melhor complementar, a gente perde um pouco dessa sazonalidade. Hoje ele é sazonal. É nesse período, de fato, de primavera até outono, né? Mas eu não sei se isso a gente vai se manter nos próximos anos. Isso é avaliar melhor, né? É, de fato, o que nós vamos percebendo é que existe uma sazonalidade marcada, mas essa marcação do início e fim da sazonalidade já está mais nebulosa, né? Nós estamos tendo períodos maiores de transmissão. Por isso que, consequentemente, nós temos muito mais casos quando faz a contabilidade final, né? Agora, de fato, o Rio Grande do Sul e a região do Sul como um todo, dá para se dizer assim, devido a essa marcada sazonalidade que ainda existe, climática, nós temos uma redução bastante substancial da população do vetor no período de inverno. E essa é uma vantagem que as outras regiões do país não têm. Porque nessas outras regiões nós temos um ambiente propício para a procriação do mosquito o ano todo. Então, aqui nós temos uma vantagem que naturalmente a população do vetor reduz e utilizando as técnicas de experiências de outras regiões do país, a gente pode, então, efetivamente não deixar essa população aumentar e assim, talvez, reduzir o número de casos. Então, no Rio Grande do Sul, eu vejo que, concordo com o Alexandre, é uma coisa que a gente vai ter que conviver, mas existem determinadas condições que nos permitem, nos dão uma vantagem para tentar controlar de forma mais efetiva e aí nós podemos, então, nos diferenciar um pouco do impacto que tem ocorrido nas outras regiões do país. Até nessa do Rio Grande do Sul, eu queria tocar num ponto que é bem importante, eu falava com o Gabriel antes da nossa entrevista começar, do aumento de casos em Santa Maria, que foi algo bem chocante. A gente teve, no ano passado, cerca de 176 casos registrados, se não estou enganado, e esse ano passou dos 7 mil. Eu queria saber por que desse aumento, um aumento que chega a 44 vezes mais do que no ano passado, qual o motivo desse aumento e um aumento tão significativo? Eu acho que tem um aspecto que é humano, do ponto de vista da doença, estar em humanos, ou seja, o vírus continua muito circulando e disso precisa um início. Quando a gente não tinha os primeiros casos, obviamente, a gente não tinha uma explosão de casos de circulação. Nós começamos a ter casos em humanos e, portanto, ele está circulando entre nós, num vetor em humanos. E, portanto, a gente já vai começar a trabalhar com essa realidade de não ter poucos casos, pelo menos nos próximos anos. Eu acho que tem esse aspecto, então, que é, eu diria, da infecção humana, de ele já cometer diferentes pessoas em diferentes bairros, exatamente porque há uma circulação do vírus em todos os bairros da cidade, acho que hoje em todos os bairros de Santa Maria, mas há um aspecto também preventivo. Eu acho que disso que falávamos no início, de a gente ter melhores estratégias para prevenir, melhores estratégias de controlar o vetor, que aí é fundamental que o poder público se aproprie delas, que são estratégias, desde o uso de armadilhas e combinar estratégias. O que Santa Maria utiliza muito? Isso é público. Pulverização, por exemplo. Essa pulverização, isoladamente, ela é muito ineficaz do ponto de vista de controle do vetor. A gente vem discutindo isso de modo sério e a prefeitura é muito sensível essa ideia de a gente melhorar as ações, mas provavelmente isso não deu tempo naquela situação. Nós passamos, teve uma verdadeira explosão de casos ao ponto de que Santa Maria foi o primeiro do Estado, porque ela também ficou visível, a gente começou a se apropriar enquanto poder público e pessoas da área voltada à arbovirose, mas também porque a partir do momento que tivemos os primeiros casos, centenas de casos, não houve um controle efetivo. E isso, obviamente, toma uma dimensão de explosão maior. Acho que é um pouco por aí, né, Gabriel? Acho que Santa Maria tem uma realidade do início de uma epidemia que Pernambuco seguramente teve décadas atrás. É, um fator importante que pode contribuir para compreender melhor essa dinâmica de Santa Maria é que, na verdade, não se aplica somente Santa Maria, mas Santa Maria, o caso que a gente está falando aqui, é que a população gaúcha é totalmente, nós chamamos no inglês, naive, totalmente vulnerável, suscetível à infecção. Por quê? Porque nós não temos esses vírus circulando há décadas aqui. Então, todo mundo, toda pessoa, né, ela não tem a sua barreira imunológica já devido a infecções passadas. E ela está, então, suscetível a novas infecções. Então, rapidamente, esses surtos, eles tomam escala logarítmica, né, e aumentam vertiginosamente o número de casos. É importante lembrar também que 7 mil, acima de 7 mil, são casos diagnosticados. e existem muitos casos que as pessoas sentem sintomas, mas melhoram em casa, não vão ao posto de saúde, né, ou são mesmo assintomáticos. Então, a gente está falando de números 3 ou 4 vezes maiores do que esses números reais, somente aqui em Santa Maria, né. E um outro fator importante que nós já vemos, já estamos estudando em parcerias com o SEVS, com o FSM, é que o vírus no estado do Rio Grande do Sul, esse vírus da DEN, das diferentes linhagens do vírus da DEN, ele já está endêmico do estado. O que isso quer dizer? No passado, fazendo um estudo retrospectivo, nós podemos observar que o vírus tinha que ser novamente introduzido. Todo ano, alguma pessoa viajava para uma região endêmica, voltava infectada, e acabava, tinha poucas transmissões aqui localmente, né, o que a gente chamava de transmissão comunitária. Muito se falou disso para a SARS-CoV-2 e a COVID-19. Então, isso era a dinâmica do vírus da DEN, do vírus Chikungunya, nas primeiras 10 anos do vírus da DEN aqui no estado. Agora, o vírus já é endêmico, então, não tem necessidade de uma nova introdução do vírus de outra região endêmica. O vírus já está aqui, permanece aqui na população do vetor, mesmo durante o inverno, e quando chega às condições ideais, o vírus já está aqui para se transmitir eficientemente na população humana e na população de vetor, causando, então, rápida expansão e aumento vertiginoso no número de casos. Aproveitando que o Gabriel falou dessa questão da barreira imunológica, existem algumas doenças que até as pessoas costumam dizer que são doenças que só se pegam uma vez, porque o nosso organismo acaba criando anticorpos e, enfim, até o segundo contágio ele é menos impactante. Quanto à DEN, o segundo contágio da DEN ou um terceiro contágio da DEN, enfim, além da primeira vez, é algo mais impactante ou é algo que o nosso organismo já está mais preparado? Isso eu diria que é um paradigma dentro das doenças infecciosas, dentro da resposta imune do hospedeiro, no caso humano, a uma infecção prévia. Mas ele, como todo paradigma, às vezes, ele se desfaz ou ele é melhor feito, melhor refeito. Nós temos doenças como o sarampo que a gente, à exposição anterior, ou popularmente a cachumba, do mesmo modo, a gente cria uma imunidade. Mas hoje a gente vê que volta a ter surtos de sarampo e cachumba 20, 30, 40 anos depois. Então, o hospedeiro, às vezes, ele não guarda uma imunidade perene. Tem outros que a gente sabe, isso é de conhecimento popular, nesse respiratório, tu não guarda imunidade completamente. Mas mesmo essas que, historicamente, a gente acha que não tem uma resposta imune, a gente guarda. Tem as chamadas proteções cruzadas, enfim. no que se refere à dengue, historicamente, sempre houve muita preocupação da segunda infecção, mas particularmente por um segundo sorotipo, a gente pode abordar isso, do vírus da dengue, inclusive nessa distribuição de sorotipos no país, isso tem muito a ver com o risco maior ou menor que a gente possa ter. Mas mesmo o dengue, as definições clínicas, elas vêm mudando um pouco. A gente sempre tinha preocupação apenas, exclusivamente, com a segunda infecção. mas hoje a gente vê óbitos, vê mortes, vê doenças clínicas muito debilitantes na primeira infecção, então independente do sorotipo que você adquiriu. Agora, de fato, o primeiro contato com o mesmo sorotipo da dengue, a gente guarda uma imunidade importante para o segundo. O que acontece é que muitas vezes a pessoa se reinfecta, às vezes, pelo mesmo sorotipo e faz uma sintomatologia, como a gente chama, mais frustra, mais leve, porque ela guarda alguma imunidade, seja imunidade imunidade moral, seja imunidade celular. Agora, isso não é de todo, então, um paradigma fechado e definido. O que é claro é um risco maior, e isso a gente pode discutir para o futuro da epidemia num lugar como o Rio Grande do Sul, de novos sorotipos. Portanto, as pessoas que já tiveram contato podem ter contato novamente com outro sorotipo. Isso sim possa ter o que a gente na dengue tem uma sigla que a gente chama na resposta da imunidade do corpo à dengue de ADE, de ter eventualmente um estímulo imune exacerbado por contato com dengue prévia. Hoje, a gente não tem praticamente isso, Gabriel, porque a gente tem praticamente um único sorotipo do vírus da dengue no Rio Grande do Sul circulando. Praticamente, porque a gente não levanta isso de modo muito preciso. Acho que a gente precisa intensificar os estudos mostrando que sorotipos estão circulando no Rio Grande do Sul. Agora, o que tem de estudo, a grande maioria, é do sorotipo 1. Então, a gente hoje não guarda tanto essa preocupação, mas em breve, não sei se não teremos. De fato, como eu comentava para o Antônio também, antes de começar aqui, no Brasil, como um todo, nós estamos muito preocupados pela chegada recente do sorotipo 3. Então, como o senhor Alexandre mencionou, no Rio Grande do Sul e no Brasil, o mais prevalente é o dengue sorotipo 1. Existe também o dengue sorotipo 2, mas em alguns estados brasileiros ele é mais prevalente, muito pouco prevalente aqui no Rio Grande do Sul, em pouquíssimos casos, aqui no Rio Grande do Sul, o dengue 1 realmente é o mais prevalente. Porém, a entrada, a chegada de um novo sorotipo, o dengue 3, no norte do país, detectado há poucos meses pela Fiocruz, traz realmente uma grande preocupação, porque a população brasileira está há mais de 15 anos sem se infectar por dengue 3. Então, não é só a população do Rio Grande do Sul que está suscetível nesse caso, a população brasileira como um todo. E a tendência que já estamos detectando constantemente através da vigilância genômica, a chegada do dengue 3 em diferentes estados do país. Então, a tendência é que vai ocorrer um aumento do número de casos relacionados ao sorotipo do dengue 3 e aí nós temos um aumento da prevalência, um possível aumento desses casos mais graves devido a uma segunda infecção por um sorotipo diferente. É importante ressaltar também, Antônio, que, claro, a gente conhece bem melhor o caso da dengue, dos diferentes sorotipos, já é mais estudado no mundo todo, mas nós temos no país um outro vírus que é muito impactante chamado o vírus chikungunya, que aqui em Santa Maria tem muito poucos casos ainda, mas já aconteceram grandes surtos no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, o noroeste do estado. E o que a gente pode prever, digamos assim, de uma certa forma, é que tanto o vírus chikungunya quanto os diferentes sorotipos de dengue já estão circulando no estado de forma endêmica e eles, em alguns municípios, eles estão co-circulando. Isso dá oportunidade para também ocorrer co-infecções. Então, a população, ela pode se infectar por dois diferentes vírus, arbovírus, ao mesmo tempo. E isso é uma coisa muito pouco estudada ainda mesmo a nível global. Será que a gente tem uma piora dos sintomas? O chikungunya tem uma sintomatologia até mais, consegue até diferenciar alguns pacientes baseado na sintomatologia de dengue. Então, é uma coisa que a gente precisa urgentemente entender qual vai ser o impacto na população humana, né? E eu adiciono uma coisa a mais nesse contexto, que nós estamos pensando em fazer as pesquisas conjuntas aqui com a FSM. A população gaúcha, ela é uma população das mais idosas do país, né? E as populações mais idosas, a gente já sabe que já tem várias comorbidades, né? E que são impactados por vírus respiratórios, mas como que isso vai se dar no contexto de uma nova, no surgimento desses arbovírus em larga escala aqui no sul, né? E principalmente de vírus chikungunya, que ataca as articulações, qual vai ser o impacto clínico disso numa população já idosa. Então, essas são questões muito importantes de serem endereçadas e que nós estamos tentando alinhavar em colaboração com a FSM, com o professor Alexandre, com o Estado e também, de forma muito importante, com a Prefeitura de Santa Maria para poder ter efetividade no conhecimento científico que nós geramos lá na ponta para a mitigação dos casos. Entrando um pouco então na ideia das vacinas, nós tivemos esse ano, até o doutor Alexandre pode falar melhor, esteve envolvido nos testes das vacinas da dengue aqui na UFSM. Algumas pessoas foram selecionadas, enfim, puderam ter as doses aplicadas. A gente tem também a vacina sendo comercializada em clínicas particulares, mas é algo inacessível para a maioria da população brasileira. Existe alguma previsão da vacina da dengue entrar no sistema único de saúde, no SUS, e estar disponível para a população brasileira em geral? Acredito que sim. Recentemente, agora, a questão de dias, talvez menos de uma semana, já houve, digamos, a primeira passagem desses processos de incorporação de vacina no sistema único de saúde, já houve, que é uma avaliação da Conitec, e a Anvisa liberou, inclusive, para avaliação, e uma comissão específica de incorporação já colocou ao que a gente chama de consulta pública, ou seja, opiniões da população em geral, de usuários e de especialistas, de todos os órgãos possíveis e de membros da sociedade para opinar sobre a incorporação e, obviamente, aspectos econômicos, aspectos científicos para a incorporação da vacina. Eu acredito que vá haver, já, para o próximo ano, a incorporação dela, ser uma opinião pessoal, porque ninguém me afirmou isso, mas por conhecer e transitar com a sociedade brasileira de infectologia, que o PNI, o nosso Programa Nacional de Imunização, vai incorporar, mas o que vai determinar isso é a definição clara das populações altas. Nós estamos falando de uma vacina nova, e como toda tecnologia nova que envolve custo, então, o aspecto de economia de saúde, de sustentabilidade de um programa vacinal precisa ser levado em conta. Então, eu acho que vai ter que se definir que não vai ser toda a população que vai ser vacinada. Não nesse primeiro momento, seguramente não, mas provavelmente aquelas pessoas, talvez, que a gente causar de maior risco clínico é que serão vacinadas. E que populações vão ser? Essa, o Programa Nacional, que tem um comitê específico, deve levar em conta. Acredito que os idosos é uma população, mas aí precisa ter claro que, dependendo da faixa etária de idoso, os estudos clínicos que embasam o uso da vacina não levaram em conta idosos muito idosos. Então, pessoas de 60 anos, ok, 50, 70, acima de 70, acredito que não, porque o estudo clínico da vacina japonesa, essa que está em discussão, não foi estudado com muito idoso. E é dentro do elemento importante que o Gabriel trouxe, que o Rio Grande do Sul tem a peculiaridade de ter uma população idosa muito alta e é uma população suscetível, mas acho que a população de outras, como inclusive profissionais de saúde, profissionais de endemias que vão lá em contato direto nas áreas afetadas com mosquito, enfim, mas eu diria que profissionais de saúde que também é outra discussão da possibilidade, a gente discutia isso no curso, lembra? De ter a possibilidade de transmissão dentro de ambiente de cuidado de saúde em que tenha pacientes com dengue. Então, acho que vai ser melhor definido, você sabe, por exemplo, nos países asiáticos, a população mais afetada de maior risco são as crianças, inclusive de mortalidade, tem mais de um estudo em alguns países, Tailândia, acho que Bangladesh, são países que as crianças são muito afetadas, algo que a gente não vem se preocupando com as crianças aqui. Mas eu acho que a gente vai evoluir para ser incorporada completamente no sistema de saúde, mas nesse primeiro momento só para algumas populações alvos. De fato, só para complementar, a Júlia, o Alexandre, com certeza, tem muito mais conhecimento do que eu na área de vacinas, mas eu fui voluntário para a vacina do Butantan, que é uma parceria público-privada, e existem várias iniciativas de vacina contra a dengue, inclusive algumas nem tão bem sucedidas no passado, mas hoje nós temos novas tecnologias e várias vacinas sendo já testadas em diferentes estudos pré-clínicos e clínicos. Então, acho que a gente tem uma ótima perspectiva para ser incorporado no PNI, como o senhor Alexandre mencionou, principalmente porque é uma doença infecciosa que afeta o brasileiro de forma geral e todo ano. Então, se nós formos levantar o custo da pessoa que fica doente, o quanto que ela, o quanto se perde da força de trabalho, o quanto se perde da qualidade de vida das erboviroses, o custo é lá em cima, pela quantidade de pessoas e pelo impacto dos sintomas dessa doença infecciosa. Então, acredito que eu já tenho visto algumas notícias e movimentos dentro do Ministério da Saúde realmente para efetivamente implementar isso dentro do SUS. O Gabriel falou agora então dessas vacinas que não tiveram sucesso, enfim, é uma doença que a gente convive o ano inteiro. Queria voltar então para os anos 80, que é basicamente quando se aponta os primeiros casos de dengue no Brasil, a gente hoje em 2023 não tem uma vacina concreta assim no serviço no Sistema Único de Saúde. Por que essa demora para ter uma vacina da dengue tão confirmada, algo tão certo no Brasil, sendo que é um problema que a gente convive há décadas já? Eu vou talvez sugerir resposta para isso, porque obviamente ele não tem essa resposta muito clara, mas é uma percepção a partir, até por eu estudar vacinas, inclusive vacina da dengue mais recentemente, eu acho que uma razão de a gente ter talvez tardado para entrar em desenvolvimento de uma vacina para a dengue é o aspecto de que nós tivemos uma e ela teve efeitos ruins, não tanto nos ruins que tantas complicações com a vacina, mas no sentido de que algumas poucas pessoas ficaram desprotegidas com a vacina e se agravaram casos e isso acabou tendo um impacto de desenvolvimento de uma vacina da dengue. Em poucas palavras, tentando traduzir um pouco isso, a tecnologia, a plataforma que se utiliza para a produção das vacinas da dengue, elas devem levar em conta os quatro sorotipos, nós estamos falando de circulação de todos os sorotipos no mundo todo, ainda que o Brasil predomine um só, praticamente, e os outros, como o Gabriel citava, já estão cada vez mais entrando. E se a gente não cobre 100% todos os sorotipos, a gente não está, na verdade, protegendo a pessoa completamente. Então, uma pessoa às vezes ela é exposta a outro sorotipo e o fato de ter vacinado pode ter sido até pior. Isso eles estão tentando resolver nas novas vacinas, ao ponto de que a vacina do Butantan, citada pelo Gabriel, e que nós também estamos estudando junto, porque ela é um grupo controle aqui na UFSM para os nossos voluntários, assim como a vacina da Merck, dos Estados Unidos, ou mesmo como a da Takeda, que é um grupo japonês, são as três vacinas que estão aí, digamos, na ordem do dia, elas tentam dar conta de aumentar a eficácia para todos os sorotipos, para reduzir esse impacto. E acho que tem um elemento que é um elemento, vamos dizer assim, geopolítico. Os Estados Unidos, Europa, o Ministério Norte, os países industrializados, eles não têm dengue como um problema. E as matrizes das grandes indústrias farmacêuticas que estão nesse país, não é um agravo que me preocuparia muito. Diferente do que aconteceu com o vírus respiratório, quando eles são acometidos, a mobilização maior do meio científico é muito maior. Talvez sejam esses dois elementos que me recorram agora. E de fato, uma pequena adição, dentro da Fiocruz, mas também em outras instituições que trabalham com saúde no país, se coloca a dengue dentro das doenças negligenciadas. Porque ela é uma doença negligenciada de uma forma geral. Principalmente, onde existem essas matrizes com grande capacidade de processamento e de desenvolvimento rápido de vacinas, mas também de fármacos. Por que a gente não tem um fármaco que possa ser administrado para casos graves ou para as pessoas que estão com sintomas muito salientes. Então, existem várias doenças dentro desse saco de doenças negligenciadas e dengue é uma que está lá há muito tempo. Felizmente, nós temos agora esses movimentos muito claros, esse desenvolvimento muito claro de vacinas para a gente ter algo implementado no nosso contexto brasileiro dentro do SUS, mas também conseguir escalonar isso para aplicar nas populações nas outras regiões tropicais do país. Porque dengue está circulando em todo o planeta. Afeta 400 milhões de pessoas anualmente no planeta. Então, é uma doença muito grave, tem um impacto mundial e que ainda assim segue sendo de uma certa forma negligenciada. Eu queria complementar para lembrar doenças vetoriais. O nome que a gente dá para essas doenças transmitidas por vetores, elas são muito ligadas ao ambiente e como tal, elas são muito ligadas historicamente a doenças tropicais. Ou seja, estava longe dos países do Hemisfério Norte. Cada vez mais isso está mudando com a mudança climática. Nós tivemos agora relato recente de malária no Texas. Gente, malária no Rio Grande do Sul não tem, porque não tem como historicamente o vetor ficar, digamos assim, abrigado, vamos usar uma palavra que não é um dos biólogos aqui nesse nosso bioma. Agora, o Texas já tem malária. Dengue já teve, Miami já teve, na Flórida. Isso está começando a mudar. Mas também por causa da globalização. As pessoas viajam, vão para a África, vão para a América do Sul. Então, eles também já começam a ter esse outro olhar para as doenças ditas vetoriais. Então, a curiosidade, já que a gente fala para o nosso público em geral, a gente está usando muito o termo arbovirose. talvez, o Antônio não saiba, muitos não sabem de onde vem essa coisa, arbovirose. Dá uma sigla inglesa, ou seja, da língua inglesa, do airborne virus, do vírus transmitido ou disseminado através do ar. Por isso que vem arbovirose. E é bom que o Gabriel lembrou bem, a gente está sempre focando muito na dengue porque é o de maior carga de doença, mas aqui nós já vamos ter outras arbovirose. chikungunya é algo que é muito debilitante para as pessoas, principalmente idosos, e a gente tem que começar a ter olhar para esse diagnóstico, inclusive. A zika, que foi uma preocupação, vocês lembram, lá no Nordeste, nascimento de crianças com malformação, com aumento de cefálico, enfim, não teve no Rio Grande do Sul. A gente já vai começar a ter eventuais casos de zika aqui, ou seja, nós vamos ter que monitorar isso. Agora, para a gente encerrar, então, vou fazer aquela pergunta que eu acho que sempre que a dengue vem em pauta, ou Aedes aegypti, chikungunya, zika, sempre vem em pauta, as pessoas perguntam, como se prevenir? Eu falava agora que é uma doença vetorial, ou seja, nós temos que cuidar do ambiente, nós vamos ter que, antes da ação individual de cada um, o poder público, secretarias de saúde vão ter que ter estratégias combinadas, do mesmo modo como a gente fala na prevenção do vírus do HIV, que hoje, para funcionar, tem que ter muitas estratégias combinadas, nós vamos ter que ter isso para as arboviroses, ou seja, não adianta só pulverizar alguns bairros, nós vamos ter que trabalhar com o mapeamento de cada um desses bairros, nós vamos ter que trabalhar com diferentes armadilhas, quer dizer, e nós vamos ter que otimizar essas ações, o Gabriel pode citar depois que entre uma das propostas conjuntas com a UFSM e a Fiocruz é a gente trabalhar com um painel de monitoramento, assim como a gente faz na área de segurança pública, fica monitorando os bairros, nós vamos ter que fazer isso com os vetores, ou seja, controle ambiental é a melhor prevenção, reduzir a chance do vírus circular. E o outro aspecto, sem dúvida, é prevenção, é a ação humana, de cada um cuidar do ponto de vista da sua casa, do seu ambiente, para não depender do poder público fazer isso, e da sua saúde, a gente provavelmente pressionar gradualmente, do ponto de vista da saúde pública, a vacinar. Acho que a vacina vai ser algo que vai contribuir, pelo menos, para o não agravamento de casos. A gente não tem dado disso, porque não é o foco da vacina, mas talvez a gente reduzir a prevenção no sentido de transmissão, reduzir a transmissão inter-humana. Eu gostaria de adicionar também que é muito importante a atuação da população no contexto das arboviroses, porque, de fato, o poder público tem uma responsabilidade muito grande, mas quase todo o poder público, em diferentes esferas no nosso país, não tem pernas, não tem pessoas suficientes para monitorar toda uma cidade. Então, esse passa por um processo de educação da população e de conscientização do problema para que a população também haja como os próprios agentes. Essa é parte do que o professor Alexandre mencionou aqui, de uma iniciativa que, começada por mim e por alguns colegas e que a gente agora vem agregando conhecimento de diferentes instituições e pesquisadores, onde nós desenvolvemos um aplicativo que a população pode contribuir, não só documentando possíveis focos, mosquito, mas também atuando para diminuir esses focos e diminuir no geral a população do vetor. Obviamente, quando nós tivermos também as vacinas disponíveis, essa vai ser uma ferramenta poderosíssima para contribuir nesse controle integrado, que também é uma coisa que vem a contribuir, mas de fato, o que nós temos hoje são métodos integrados que precisam do envolvimento da comunidade, porque não existe poder público que vai conseguir em cada casa investigar cada casa para diminuir os focos ou a população do vetor de forma efetiva. Eu acho que a gente pode pegar o exemplo da Covid-19, a gente, claro que tem exemplos bons e ruins dos dois lados, mas eu acho que foi muito efetivo em vários sentidos a comunicação que a gente teve com a comunidade, de, por exemplo, uso de máscaras, de como se cuidar, manter distância, em determinados momentos da pandemia, a gente conseguia ver que aquela informação estava chegando na ponta, a população de uma maneira geral, na média, estava realmente acatando, entendendo a necessidade daquilo e utilizando do conhecimento para prevenção. Não é diferente no caso das erboviroses, tem essas peculiaridades, óbvio, é um vetor, não é uma máscara que vai proteger, mas o conhecimento está disponível, a gente precisa realmente chegar, transmitir de forma efetiva isso para a população e fazer com que a população veja, isso aqui é importante, a gente precisa fazer, porque senão, isso e isso vão acontecer. Gabriel, doutor Alexandre, infelizmente a gente tem que encerrar o nosso programa, acho que foi uma conversa muito boa, muito produtiva, acho que nossos telespectadores vão se sentir muito bem informados, agradeço por vocês dois terem vindo aqui e parabenizo pelo trabalho, pela iniciativa, espero que essa parceria dure por muito tempo, enfim, só o começo a gente pode falar, mas tem muito ainda pela frente, então muito obrigado por virem aqui ao TV Campus Entrevista. Muito obrigado, prazer é nosso. Eu que agradeço, realmente o prazer é nosso, obrigado. E é assim, nós encerramos o último TV Campus Entrevista de 2023. No programa de hoje, nós conversamos com o doutor Alexandre Schwartzbold e com o pesquisador Gabriel Valau sobre a dengue aqui em Santa Maria e sobre as outras arboviroses que estão no nosso país. Toda segunda tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio Unifm 107.9. Muito obrigado e até mais!